Quando o solicitante chegou dizendo que a mulher dele estava em trabalho de parto, onde chegamos lá já estava uma pequena complicação, era o cordão umbilical enrolado no pescoço, mas foi resolvido sem problemas. Quando eu ouvi, quando eu vi o meu pai, as pessoas elogiando, eu achei algo mágico, maravilhoso. Cortando o cordão umbilical e conduzindo a mãe e a criança até o Hospital Amador Aguiar. O orgulho veio maior ainda, foi algo mágico, maravilhoso, fiquei muito, muito contente. Após o parto ela já havia mencionado que de gratificação ela faria isso, daria o nome da criança. Perguntou o meu nome e eu falei e ela colocou. Eu fiquei muito contente por ele ter feito isso, ter salvado uma vida e é isso que me inspira cada dia. Isso foi o mais gratificante para mim. Eu fiquei muito orgulhosa mesmo e eles são maravilhosos. Eu vou levar isso para a minha vida inteira. E a gratidão maior é ela trazer sempre essa criança para eu ver. Meu pai é tudo para mim. Minha filha é meu brilho, meu motivo de voltar para casa todo dia. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter você como meu pai, por tudo que o Senhor fez por mim. Parabéns por você ser esse guerreiro, esse herói. Não só para mim, mas para todos nós. Porque eu sou completamente apaixonada por você e eu te amo muito. Música 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 Música